O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para uso desonroso? Romanos 9, 21 Bom dia, meu nome é Elias Sou aluno do Iax, tenho 16 anos Estou aqui no Conectados com Deus para passar o resumo da lição dessa semana O assunto da lição dessa semana é atos simbólicos Eu vim falando diretamente sobre os símbolos E quando eu falo em símbolos, vem em minha mente poesias, poema Porque é uma maneira, uma técnica que eles usam para chamar a atenção Passar uma mensagem Por quê? Porque os símbolos têm uma capacidade de deixar a pessoa refletindo, comparando, analisando E Deus também usa isso Ele usa os símbolos para que nós possamos estudar, analisar, comparar, refletir mais na mensagem dele Ele vem passando uma mensagem mais poderosa através dos símbolos E ele usa diversos símbolos durante toda a escritura Mas um que eu gostaria de destacar Era o símbolo que ele usa como vasos Ele compara o ser humano como um vaso E isso deixa bem claro em Jeremias 18 E eu queria ler aqui para vocês Jeremias 18, do verso 1 em diante A palavra do Senhor Que veio a Jeremias dizendo Disponte e desce a casa do oleiro E lá ouvirás as minhas palavras Desci a casa do oleiro Eis que ele estava Entregue a sua obra sobre as rodas Como o vaso que o oleiro fazia de barro Se lhe estragou na mão Tornou o oleiro a fazer dele outro vaso Segundo bem lhe pareceu Então veio a minha palavra do Senhor Não poderei eu fazer de vós como esse oleiro? Diz o Senhor novamente Eis que como o barro na mão do oleiro Assim sois vós na minha mão Então Deus compara a gente com um vaso E ele faz isso com comparação por quê? Porque o pecado quando ele entra Ele acaba deixando as rachaduras em nós Ele acaba quebrando nós Deixando a gente completamente destruído Mas Deus tem o poder Ele tem a capacidade De nos restaurar De nos edificar Nós podemos tirar inúmeros aprendizados Da lição dessa semana Aprender inúmeros símbolos E os seus significados Mas eu gostaria de destacar esse com vocês Que é o vaso Deus ele tem uma capacidade incrível De nos transformar Permita você ser transformado também Muito obrigado pela atenção Eles foram conectados com Deus dessa semana Fiquem com Deus E até semana que vem